Tu sabe jogar fã lá em casa aqui. Era só nós da boca. Muito obrigado. 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 André, eu não achei isso não. É um jogo que tem... O pessoal foi registrado. É melhor nesse aí. Vai dar cruzeirinho... É sério. É mais falar... Eu vi um jogo lá... Achei que foi... Eu vi um jogo lá... Eu vi um jogo lá... É um jogo lá... Vem aí, vem aí Vem, vem Vem aí, vir Vem dois não Vem e oito aqui Vem e oito Vem e oito Vem e oito Vem e oito Arê Arê Boa, vir Boa, vir E aí, bebê, 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 bebê. E aí, bebê, bebê, bebê. E aí, bebê, bebê. E aí, bebê, bebê. Me manda aí, André. Me manda essa foto aí. Faz andar, faz andar. Ah, me manda ela, pô. Capricha, tocha. Manda pra mim que eu vou pôr. Linda, isso aí, galera. Não para, não. Me liga, vem a ovo. Carlinhos, isso aí. Você vê, esse moleque ali tá pegando a experiência boa, tá? Aquele goleiro lá, o Juan, né? O Renan. Fiquei lá, pô. Passarão. Passarão. Vai, filha da puta. Vai, Miel. Vai, Miel. Vai, Miel. Fabião. Fabião. Carinha, caralho. Carinha, carinha, carinha. Tenho que fazer. Bairro. Hey, Miel. É bermain. Então, ele não consegue fazer outra coisa, não. Porque... Marinho, Marinho. Marinho. Melhorou o segundo tempo, hein? Melhorou o segundo tempo, hein? Vai, Carlinhos! Bate logo, Carlinhos! Melhorou a hora, velho! É, tava bom! É uma moleca saca! Não, só a semana! A luz não tá foda? Agora a gente tem que fazer o resultado aqui, quando chega lá vai ser... O Adjim, o presidente do Suruí não é aquele Coruí ainda? Hein? O presidente do Suruí, o que ele tava aqui agora? Ele que bateu, tá no Ceará, velho! É ele que tá vindo ali, né? Eu acho que o Matheus fez ele errado. Eu acho que é ele mesmo, eu acho que é ele mesmo que vem lá. No final ouve o segundo tempo, pega todo mundo, pega todo mundo, vai rolar. Né? O que é isso? É isso que o Coruí ainda tava fazendo. O Coruí ainda tava fazendo isso. Deixava ele, ele tava de fora. Aí os caras lá arruíam o moço, pegavam... Quando chegava o segundo tempo o moleque tava voando. Barão, barão, barão. Barão, barão. Barão, barão, barão. Barão, barão. Barão, barão. Barão, barão! Ua-ra! O Churra não tem nada. O Churra não tá aí não, né? Tá aí? O zagueiro, ele não gosta de jogar de zagueiro O Churran ele era volante, agora se esmou Ele é a parada Ele é foda, o Júnior é foda Caralho, esse passe é arroz Valeu, valeu, fechado, fechado Vem Raí, vem Raí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos bater hoje Vai, Betinho, vai, Betinho Vai, Betinho, vai, Betinho Vai, Betinho, vai, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho Tá chumei, para nós Aê, tu vai acompanhar mais no lateral Vai, Betinho 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 O cara é o presidente, seu pô Ele é o presidente, pô Vai, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho É, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho Vai, Betinho Por que é aquele negócio? O cara que não atribuiu com a gente e o cara que não atribuiu com a gente. Ele não sabe nada, acho que deu. O que? Não, pega uma colate, vai pegar? Porra! O jogo está igual. Diz que no primeiro tempo o Inter estava melhor, né? E o Botafogo, Vévé? Estou feliz com o Botafogo, hein? Foi uma bala, né? Pelo amor, para com isso agora, Vévé, para com esse negócio, Vévé. Foi não, Marquinhos? Para com esse negócio, Vévé. Marquinhos, vem cá. Contra o Flamengo, o Boleric fez o gol e valeu, porque valeu o gol. Valeu, mano, valeu. Mas porra, o Boleric foi impedido e valeu o gol. Não fala por quê. Pelo amor de Deus, porra. É, não foi o gol do Inter, não? Porra, você, eu te admiro, você... Não, não foi o gol do Inter, não? Pedi mais de 50 anos de futebol, porra, mas tem que ser realista, né? Perdeu, perdeu, velho. Perdeu, Marquinhos, porra. Você viu o gol, Marquinhos? Porra. Você viu o gol? Viu o gol do Bombeiro Goiás? Não, não. Se você ver, você vai dar razão. Foi igual o caso do jogo do Vasco para o Palmeiras. Isso aí, mesma coisa. Mas se o Paulo viu, foi legal. Foi legal o gol, porra. Foi legal o gol, porra. Deixa chegar na orelha! Esse moleque veio da Paris. Quem? Aqui é, gente. Ele tá moldando na cena, não é? É? Cadê? O que é esse Maurinho e Joia? Hã? Esse Maurinho e Joia, tá aqui ali, ó. Tem dinheiro? É em que banco? O que é isso? . . . . . . . . . 7 pontos é a diferença de vocês, vai cair para 4 Vocês vão cair para 4 é a diferença de vocês Pode falar, pode falar Pode falar É semana que vem futebol o Matafogo está com 7 pontos atrás, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo Semana que vem o Flamengo pega o Grêmio lá no sul o Matafogo pega o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo Pode entrepassar Mas vocês no primeiro turno ganharam? No time grande? É a mesma coisa Em casa fez a mesma casa A falha do lateral, o goleiro estava frio Adé, eu sou tipo no cara o seguinte A gente tem que ser realista Quantos times você viu no segundo turno vem lá de baixo Não, vem subindo Vem no segundo turno Dispara Vocês foram ao contrário Vocês vieram bem no primeiro turno e agora começou a cair DevWas de novo É que não fez assim Não fez assim Não carne Não歲 Masken Isso Sua Você Es va Adulado E aí 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 E aí